De volta já aqui com o Bem Assim, para a gente fechar a edição desta terça-feira, olha só, para quem está desempregado, a reabertura das empresas acabou, né, aí trazendo uma esperança de conseguir aquela sonhada vaga de trabalho. Além disso, também a gente está chegando naquele período de final de ano em que existem muitos trabalhos temporários. E você sabia que o seu currículo, gente, ele pode ser uma ferramenta essencial na conquista dessa vaga? Pois é, quem conversa com a gente agora sobre isso é a consultora de carreiras, Poliana Barbosa. Muito bom dia, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Bem Assim. Obrigada. Prazer, é tudo meu estar aqui. Maravilhosa. O currículo, Poli, ele pode ser de fato um diferencial quando a gente fala de conquistar emprego, de conquistar uma vaga de trabalho? Com certeza, ele é o primeiro passo, né? Eu costumo falar que o currículo é o folder, que você faz a sua propaganda como profissional. Então, esse folder tem que estar bem preparado, com informações assertivas, diretas e objetivas pra aquela vaga que você está concorrendo. Então, tem que ter bastante cuidado com as informações que vão ser colocadas. Ele tem que estar bem direcionado pra vaga que você está se candidatando, porque não adianta você colocar um currículo muito generalista pra uma vaga que tem um cargo específico, com atividades específicas. Então, é importante corresponder, sempre prestar atenção no requisito daquela vaga, saber se realmente você corresponde esses requisitos e preparar o seu currículo bem direcionado pra vaga. A gente acabou criando, né, assim, a sociedade mesmo de que você trazer muitas habilidades no seu currículo pode ser um grande diferencial. E aí tem pessoas que acabam exagerando muito nessas habilidades. Isso acontece mesmo, Poli, na vida real? De fato, de verdade, com certeza, e sempre. Como você falou, as pessoas acham que quanto mais, melhor. Mas nem sempre é assim, né? A empresa, muitas vezes, ela quer um perfil de um profissional. Não precisa você colocar, exagerar nas suas qualificações, nas suas experiências, se aquilo não for verdade. A não ser que realmente, de fato, você tenha aquelas experiências, tenha aquela formação, que aí vai ser bacana. Mas exagerar, contar aquilo que não existe, e isso aí, em algum momento, vai te prejudicar, né? Porque, tanto no momento da entrevista ou depois, muitas empresas têm costume de ligar para as empresas anteriores para pedir referência, ou até mesmo na hora da contratação, né? A pessoa passou por todas as etapas, já está no momento da contratação, entregando os documentos. E aí, de repente, alguma informação que você falou que tinha, na hora você não tem, de repente, um diploma, né? Que você não tem, enfim. Então, por aí. É bem complicado. Inclusive, assim, é uma prática muito grande. Eu, particularmente, eu acompanho muito isso. Por exemplo, tem um cargo que é para vendedor. E aí, as pessoas começam a enviar currículo informando que nos empregos anteriores, eram supervisores de venda, gerentes de venda. E aí, acaba perdendo a oportunidade, porque a vaga era para ser vendedor, né? E eles quiseram qualificar tanto aquele currículo, exagerar tanto nas suas atividades, que acaba colocando ali como se fosse um cargo de gerência, um cargo mais de gestão, e perdem a oportunidade, que era um cargo mais simples, né? É lógico, tem pessoas que estavam no cargo de gestão, nessa pandemia acabou ficando desempregado, e hoje quer recomeçar, e pode recomeçar como um vendedor. Isso acontece, isso é fato também. Mas a gente já imagina, quando é um currículo muito exagerado, cheio de supervisões, cheio de gerências, a gente começa a perceber que aquilo ali já é uma mentirinha. Mas a gente só pode ter a certeza, realmente, no momento da entrevista. Pois é, né? E aí, eu trouxe até aqui um dado de uma pesquisa da Cato, gente. Segundo essa pesquisa da Cato, que é uma plataforma nacional de empregos, 9 em cada 10 recrutadores já pegaram alguma mentira em currículos de candidatos. Eu fiquei bastante pressionada com esse dado. As pessoas, elas mentem mesmo, né? Para conseguir uma vaga. Mentem, mentem, mas elas não pensam, assim, que essa mentira, tudo bem, pode aproximá-las da vaga, né? Da oportunidade. Porém, ela pode acabar prejudicando, porque muitas vezes o recrutador, ele já marca aquele candidato. Numa próxima oportunidade, se receber aquele currículo, ele já não vai mais chamar, né? Então, você pode acabar se prejudicando, porque sabe que colocou ali uma mentirinha, mas que não existe mentirinha pequena, né? É mentira. Sim, é mentira. Então, lá na frente você pode se complicar. Até mesmo porque tem mentiras que a gente coloca ali no currículo e não espera que o recrutador, na hora da entrevista, toque naquele assunto. Sim. E aí você acaba se perdendo, ficando um pouquinho nervoso, e se entrega, né? E se entrega. Então, de nada adianta, né? Turbinar aí esse currículo e contar mentiras inocentes, né? Achando que ele dali é inocente, mas você vai acabar provavelmente se prejudicando, né? Isso, exatamente. Isso é muito ruim mesmo. Essa atitude, ela também pode acabar prejudicando o candidato em outras entrevistas, em outras vagas? Sim, com certeza. Até mesmo porque os recrutadores, os RHs das empresas, eles se conversam, né? As pessoas têm uma rede de contatos aí nesse meio. Então, são referências, muitas vezes chega uma vaga, uma oportunidade. Então, você pode chegar para um colega de outro RH e perguntar se tem aquele perfil, de repente um currículo para indicar. Então, com certeza, essas pessoas que não tiveram um bom comportamento, digamos assim, na construção desse currículo, elas vão acabar perdendo essas oportunidades, né? Porque a questão de indicação também é muito bom. Sim, com certeza. De repente você não ficou naquela empresa, mas a pessoa gostou tanto do teu currículo que pode indicar para outra. E se você foge um pouco do que realmente você é, de quem realmente você é, você pode perder as oportunidades. Olha só, tá vendo, gente? A gente às vezes nem imagina, nem passa pela nossa cabeça isso. E, Pauli, como então fazer um currículo consistente? Então, Mara, o currículo, como eu falei, é o carro-chefe, né? Digamos, é o ponto de partida para você que quer se colocar no mercado de trabalho. Então, construir um currículo assertivo, bem voltado para aquela vaga. Eu sempre costumo falar também que você tem que ter um currículo base, que tenha suas informações, dados pessoais, sua formação, mas para cada vaga você vai editar aquele currículo. Mas assim, não é editar inventando coisas, contando mentiras. É de acordo com o que realmente você entrega. Mas de repente, se você teve uma vaga lá atrás, que foi administrativa, e agora você está se candidatando para uma vaga mais, digamos, da tua formação, na área de engenharia civil, digamos assim, de repente aquela vaga administrativa, ela não vai valer a pena. Então, você não coloca no teu currículo. Mas se lá na frente surgir uma vaga mais administrativa, e você sabe que aquela oportunidade que você teve lá atrás vai fazer toda a diferença do teu currículo, você já coloca aquela informação. Da mesma forma, os cursos, né? A gente tem que colocar os cursos que têm uma ver realmente com a vaga. Sim. Não adianta colocar cursos aleatórios. Uma coisa que é muito importante, Mara, falar para o pessoal de casa, que tem gente que acaba fazendo... A gente sempre fala de capacitação, né? Se qualifique, faça cursos para adquirir esse conhecimento. Mas as pessoas acabam fazendo muitos cursos para adquirir os certificados e colocá-los no currículo. Então, fica só a título de currículo. Mas aquele conhecimento ali, ela não existe. Ela não tem, né? É, não tem. Então, é um outro problema também, né? Porque você acaba falando, você até tem curso, você até conseguiu seu certificado. Mas é um conteúdo que você não domina, é algo que você ainda não colocou em prática, né? É um título apenas. Então, isso aí também pode acabar te prejudicando, né? Agora, na pandemia, a gente viu grandes instituições, tanto nacionais quanto internacionais, ofertando muitos cursos online gratuitamente. E grandes nomes de instituições. Então, as pessoas se aproveitaram disso. Mas aquelas que realmente ficaram ali, adquirindo esse conhecimento, pegando tudo isso e tentando colocar em prática na sua vida. E essas pessoas, sim, elas podem colocar, que tem aquele conhecimento, que tem aquela formação. Mas aquelas que fizeram, deixou o computadorzinho ligado lá, porque às vezes a conversa está rolando, vai fazer outras coisas. No final, conseguiu o certificado. Mas você não adquiriu conhecimento, então você não é digno de colocar esse título no teu currículo. Porque você não tem esse conhecimento. Então, um currículo turbinado é aquele que é verdadeiro. É aquele que mostra quem você é enquanto candidato. Mostra suas experiências. Para quem não tem experiência também, é óbvio que muitas empresas exigem experiência profissional. Mas para quem ainda não tem, não se desespere, porque a sua oportunidade vai chegar. Vai chegar o momento que vai vir uma vaga, que tem o teu perfil. O importante é continuar se qualificando, buscando agregar valor à sua carreira. Porque construção de carreira é isso. Não é apenas escolher a área que você quer atuar. Mas está sempre se atualizando, se reciclando, tentando colocar em prática. Para quem está em casa parado aí, pode tentar revisar tudo que já sabe e colocar em prática. Pesquisar na internet, que hoje a gente tem uma ferramenta nas nossas mãos. Todo mundo tem celular. Todo mundo tem celular, né? Tem um tablet. Então pesquisa na tua área. O que é que tem de novo, que você ainda não conhece? O que é que você pode fazer para desenvolver isso? Se não tem condições agora de fazer, de investir num curso, digamos assim, mas você pega o conhecimento que você já tem, com o que está sendo aplicado no mercado hoje, e começa a se reciclar, se atualiza, busca você mesma. O importante é que essa atitude parta de cada profissional. Isso é que vai fazer a diferença. É selecionar bem esse curso, essa capacitação que você vai fazer, né? Porque como a Paula muito bem trouxe aqui, nesse momento de pandemia, né? A gente, muitas pessoas acabaram ficando mais em casa e usaram esse tempo aí para fazer diversos cursos, diversas capacitações, inclusive gratuitas, né? Que foram oferecidas. Mas nem todas elas, de fato, aprenderam aquele conteúdo que foi ali repassado. Então, se você se dispõe a fazer, né? Se você se dispõe a atualizar o seu currículo, a se qualificar mais, que você saiba escolher qual curso, de fato fazer, né? Porque é como você mesmo falou, às vezes a área que você está querendo seguir é uma e você tem uma qualificação que nada tem a ver com aquela área, né? Ali no seu currículo. Então, o importante é justamente isso, é fazer um planejamento. Tudo que a gente planeja tem uma probabilidade maior de dar certo. Então, quando a gente planeja, vocês começam a pensar assim, poxa, eu quero chegar onde é que eu estou hoje e onde eu quero chegar. Eu quero ser um profissional dessa forma. Então, o que é que eu posso fazer para atingir esse meu objetivo? Ah, se eu fizer um curso de línguas, né? Um idiomas, ou de repente se eu melhorar aqui nessa parte da tecnologia, da informática, porque hoje tudo é muito online, principalmente nesse momento, né? Muitas empresas ainda continuam em home office. Sim. E do dia para a noite, as pessoas tiveram que se adaptar a esse momento. Então, quem não tinha muita intimidade com tecnologia, né? Utilizar ferramentas, aplicativos, teve que se adaptar do dia para a noite ou perder seu emprego, porque hoje as coisas são muito remotas, né? Exato. O mercado começou a retornar agora, mas ainda assim, algumas empresas continuam com o seu atendimento, porque ela entende que seu cliente, alguns deles ainda não se sentem à vontade para sair de casa. Então, tem que ter um atendimento delivery, um atendimento que traga mais comodidade, mais segurança. Então, o profissional que quer se destacar hoje no mercado precisa estar atento a isso, né? Ele tem que ser um profissional multifuncional. Lógico que ele tem que dominar bem a sua área, né? De atuação, mas também entender um pouco de tudo, porque é isso, essa versatilidade é que vai fazer a diferença, vai fazer com que ele se torne um profissional acima da média, vai fazer com que a sua empregabilidade esteja muito bem, porque assim, onde ele chegar, ele vai ser uma pessoa seita, ele vai ser uma pessoa que todo mundo quer, né? Tem que ser aquele profissional que ele não fica desempregado, porque ele faz um... além de fazer um bom trabalho, ele mostra que ele tem um bom perfil profissional. Muito bem. E você, inclusive, né, Paulê, eu até estava vendo aqui, é coordenadora do NIT Carreiras, né? Que é uma plataforma aí da UNIT que oferece vagas de emprego, que mostra, né, essas oportunidades. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque também pode ser uma oportunidade até para o pessoal que está nos assistindo, né? Sim, sim, com certeza, Mara. O NIT Carreiras é um setor de preparação para o mercado de trabalho, né? De colocação profissional. Então, além de divulgar vagas para os nossos alunos da UNIT, diariamente, em parceria com grandes empresas do Estado, nós também preparamos os alunos para conquistar essas oportunidades, porque não adianta eu divulgar uma vaga e ele chega lá totalmente despreparado. Então, a gente também trabalha com alguns aconselhamentos, né, que vão desde a elaboração do currículo. Então, ele já sai de lá sabendo o que pode e o que não pode, né? Com o currículo bem certinho. A gente também prepara para o momento da entrevista, né, que muitas vezes a pessoa está ali nervosa, acaba não saindo como gostaria, né, de se sair. Então, a gente mostra que não tem bicho de sete cabeças, que não tem ninguém melhor do que você mesmo para falar de si mesmo, né, de suas experiências. Então, a gente faz simulação de entrevista para que o aluno saia bem mais seguro, né? A gente também trabalha com análise de perfil, que é um testezinho de autoconhecimento. Autoconhecimento é uma palavrinha-chave muito boa, porque... Importantíssimo. Se você se conhece, se você sabe quais são as suas qualidades, suas forças, e o que precisa ser melhorado também, digamos, você tem alguma coisa que é o seu ponto fraco. Se você tem consciência disso e se trabalha em cima disso, fica muito mais fácil de você conquistar tudo. Então, a gente trabalha com o teste de autoconhecimento para os nossos alunos e planejamento de carreira, como eu falei, a gente tem que se planejar, né? A gente está aqui. Estou aqui hoje. Onde é que eu quero estar daqui a dois, três anos? Então, a gente faz um planejamento para que... É um passo a passo, né? Para você seguir até você chegar no seu objetivo principal. E a orientação profissional para aqueles alunos que muitas vezes chegam ali na faculdade porque acabaram de sair do ensino médio... Totalmente perdidos. Perdidos, né? Entraram no curso porque o pai disse faça esse, que ele dá um retorno financeiro. ou de repente entrou no curso porque o amigo está fazendo e achou bonito, mas chega ali no finalzinho do primeiro período, no segundo período, viu que não se identificou, que não tem nada a ver com aquele curso e nem sabe para onde quer ir. Então, através da orientação profissional, a gente faz um processo, alguns testes, algumas entrevistas de anamnese para identificar realmente quais são os interesses desse jovem, quais são as reais habilidades e a vocação que ele tem, porque não adianta forçar. Ah, eu quero ser médico para ganhar dinheiro. e de repente você não consegue ver sangue. Então, não adianta forçar, já tem que respeitar os nossos interesses, a nossa vocação, o nosso dom. Então, a orientação profissional serve para isso. Então, a gente trabalha, né? Preparando o aluno e ao mesmo tempo em parceria com as empresas para trazer essas oportunidades até os alunos. Muito bom. E, Paulo, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, então, quais que seriam aí as três dicas principais quando a gente fala de currículo para conquistar uma vaga no mercado de trabalho? Três dicas importantes. Primeiro, faça um currículo enxuto, se possível, em uma página, porque tem gente que exagera demais. Que volta 4, 5, né? Exatamente. Vamos lembrar que existe um currículo que é o profissional, que é aquele conhecido como o currículo Vitae, que é o mais usado, e tem um currículo que é o Lattes, ele é mais acadêmico. Esse, sim, pode ter várias páginas, mas a gente está falando daquele mercado de trabalho. Então, é aquele currículo básico. Faz um currículo com uma página, porque o recrutador, ele não vai ter muito tempo de olhar seu currículo. Esse momento aí para a entrevista. Então, faz ele objetivo, assertivo, direcionado para a vaga, certo? Verifica quais são os requisitos que a vaga está pedindo para ver se você realmente atende esses requisitos, porque não adianta você mandar um currículo para uma vaga que ninguém vai te chamar, não é verdade? E outra coisa, salva o teu currículo em PDF, é muito importante, porque ele chega de uma forma, visualmente, é melhor para o recrutador, entendeu? Porque o Word está ali, qualquer pessoa pode mexer no teu currículo. E a última dica, quando enviar o currículo, porque hoje em dia, a maioria das empresas aceitam online, ou por e-mail, ou tem algum site onde você se cadastra. Quando for enviar por e-mail, coloca ali um textinho, se apresentando, porque tem gente que às vezes não coloca nem título no e-mail. Só coloca lá onde? Anexa e pronto. Mas assim, mostra que você teve esse cuidado, isso faz a diferença. Isso enche os olhos do recrutador, né? E busca diariamente as oportunidades que tem aí no mercado, vê o que realmente você se identifica para não estar atirando para tudo que é lado, perdendo tempo, porque perde tempo você enquanto candidato, perde tempo o recrutador, que está ali, poderia entrevistar outra pessoa e está ali com você que não atende às expectativas. E é isso. Maravilhosa, né gente? Muitas dicas então aí para você buscar a sua inserção no mercado de trabalho ou até mesmo a sua reinserção. Pode ir em contato as redes sociais aí, pessoal de casa, quem se interessou aqui pelo nosso bate-papo e quiser até mesmo ter mais dicas com você, como é que pode fazer? Ah, vocês podem entrar em contato comigo através do meu Instagram, o Instagram é poliana com y barbosa tudo junto, poliana barbosa. Da mesma forma, meu Facebook e meu LinkedIn, que é uma ótima dica para também quem quer se colocar no mercado de trabalho, o LinkedIn é uma rede social profissional. Voltada aí para o mercado de trabalho. Isso, exatamente. Olha, obrigada mais uma vez, você é maravilhosa. E também muito obrigada a você que ficou aqui com a gente nesta manhã de terça-feira. Amanhã estaremos de volta, a partir de 9h30 da manhã. Continue acompanhando a programação da TV Má. Grande beijo, tchau, tchau, até amanhã, ao vivo, 9h30. E aí